oi oi alô é a fabila a e fabila tu vai para o acampamento da igreja oi tu vai para o acampamento da igreja quem acha não tem calma tu vai acampar sim pra que eu só falei eita mas que ignorante sim a gente tem nem quem acha é que eu quero ir também é que eu ia também se tu fosse como ah se tu fosse eu ia também sim eu não sei quem é quem é que ta falando é um admirador secreto ah vá pra lá ei fabila tem que perguntar uma coisa desligou alô ei fabila porque tu desligou será que foi porque eu quis porque eu não sei quem é que ta falando nunca me dizer calma mulher ei se eu te perguntar uma coisa tu ta indo pra igreja quanto tempo quem é que ta falando fabila eu vou falar meu nome tu quer ouvir meu nome eu vou falar posso o que eu posso falar meu nome sim fale antes de eu falar meu nome eu queria que você não desligasse porque eu quero te falar uma coisa eu vi dois fotos no orcote eu vi você calma eu vi você passando com a bíblia na mão ta entendendo porque eu fiquei apaixonado por você e eu fiquei apaixonado por você é sério de coração eu to brincando não ai o cara liga pra ti ai tu pega e desliga na cara do cara ok ai gente liga pra você ai você pega e desliga na cara do cara sim eu não sei quem é eu não vou vou usar a interligação de estranho não eu não sou estranho não tu me conhece sim agora pra você não quer dizer quem é eu vou falar meu nome agora meu nome meu nome é fabio eu sou fabio eu sou de outra igreja eu não sou da congregacional não eu não sei quem é que ta falando entenda a taba está diferente aqui é não é porque eu to com gosto de garganta sim ei babila mas como é se eu for pra acampamento tu fica perto de mim lá nem eu não conheço ninguém assim eu queria fazer parte da igreja dos jovens sim eu não sei quem é você a gente não pode ser nem amigo não se eu for pra igreja é o que? a gente pode ser pelo menos amigo se eu for pra igreja não sim eu não sei quem é você meu filho a gente pode se conhecer não hã? a gente não pode se conhecer não não por que? eu não quero oh faz isso comigo não tu vai... ei já me diz só uma coisa já to cheio de amigos e amigas não precisa de mais nenhum mas me diz só uma coisa tu vai fazer o que hoje a noite? hã? tu vai pra onde hoje a noite? não tem culto não? sim ai o problema é meu não senhor não lhe deve satisfações tá e uma coisa? hã? eu não lhe deve satisfações tchau 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 tchau